Olá pessoal, pessoal, estou no final de uma pescaria, tentei pegar uns tucunarés, eu estou no poço, no meio de uma roça de cacau, cacau está no final da colheita, está em uma safra pequena, tem alguns frutos, não tem muita coisa não. E como eu não consegui pescar, eu vou mostrar uma coisa muito importante para aquelas pessoas que andam no meio da roça dos outros, olha, minha pescaria era com isso aqui, estilingue, flecha, óculos polarizado, a minha flechinha série prata com a ponta temperada, gatilho, gatilho está meio ferrujadinho, não pulei ele antes de pescar não, esse aqui é meu equipamento bruto, isso aqui rasta peixe, até 16 quilos eu rastei, eu acredito que rasta melhor, rasta maior. Bom gente, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, você está no meio de uma roça de cacau, você quer aproveitar um fruto, show de bola, só não tem desperdício. Esse aqui ó, está começando a amarelar, esse aqui como é que faz para você aproveitar um fruto sem sacanhar o dono da roça, fazer a coisa certa. Você pode fazer, não tem problema não, você não está roubando, você vem cá, tira o fruto, se tiver um canivete você corta, lá onde ele está torcendo. Mas como não tem um canivete você torce, porque se você arrancar na marra você estraga, torceu, beleza, olha que maravilha gente, olha, esse aqui está no ponto. E aí galera, como é que faz? Vou mostrar para vocês, lá pertinho do meu equipamento de pesca. Já deixei uma madeirinha no chão aqui, você não pode batê-la no pé de cacau, você tem que bater essa parte aqui do fruto, um terço perto do cabo, você bateu, olha. Quebrou muito para cá, o ideal seria quebrar mais para lá, beleza. Aí, estou com a mão só hein galera, mas tudo bem. Aí você vem cá e faz assim, olha, tira, beleza. Aí o que você faz? Saboreia o fruto, pode saborear sem problema nenhum. Na hora que você tirou todo o sabor que está em volta da amêndoa, você devolve a amêndoa para a casca. Fecha ela, aqui eu não saborei ainda não, coloca no lugar, acha a posição certa, a posição certa seria isso aqui. Aí você vai lá e coloca no pé de cacau. Olha só, está quase na hora dele fazer uma colheita, esse fruto aqui já está quase bom. Ali tem dois já quase bons, eu comecei a amarelar, lá fora tem alguns, não tem muita coisa não, mas daqui uns dias eles vão colher. Aí o que eles vão fazer? Eles vão achar esse fruto aqui, com a amêndoa já meio azeda, e vão aproveitar. Pessoal, essa é a minha dica, para você saborear sem sacanear ninguém. Você vai estar ajudando a pessoa, sem problema nenhum. Valeu pessoal! Tchau, tchau!